Bom dia, 3 de setembro de 2018 e hoje é um dia de alguns exercícios e novas oportunidades. Vamos ver até onde eu consigo testar os meus objetivos e limites. Então, um brinquedinho novo que a Thelma deu eu realizar, então vamos lá. Vem no peito, estica o braço, uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Essa daí é a Fátima. Nove. Dez. São três séries de dez, pra começar bem o dia, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.